Olá, eu sou Isabela Lubrano e esse é o podcast do meu canal no YouTube, o Ler Antes de Morrer. Aqui nesse podcast vocês ouvem na íntegra Clássicos da Literatura. Hoje vamos ouvir o capítulo 12 do romance A Pata da Gazela, de José de Alencar. Capítulo 12 Correram os dias sem que Horácio aparecesse em casa do Sales Pereira. Amélia, apesar de seu esforço, não podia conter a impaciência. Ela adivinhava que o leão estava despeitado com a resposta e queria obrigá-la a conceder-lhe imediatamente o que pedira, a sua mão, e com a mão o pezinho, que ele adorava. Por vezes a moça foi até a porta do gabinete do pai na intenção de dizer-lhe que escrevesse a Horácio, enviando-lhe o consentimento, mas voltava envergonhada da sua fraqueza e enxugava algumas lágrimas que lhe saltavam dos olhos e fazia novos protestos de não ceder. Nessas ocasiões, ela contemplava a imagem de Horácio com alguma severidade, lembrava-se da volubilidade com que ele falara-lhe de seu amor, do sorriso sempre faceiro que tinha nos lábios e servia para vestir a palavra alegre ou triste, zombeteira ou comovida, e finalmente da insistência que mostrava em ver-lhe o pé. Então acudia a Amélia uma circunstância que a princípio lhe escapara, fora sua recusa à impertinência do leão que o obrigara a pedi-la em casamento no dia seguinte. O resultado dessas observações era protestar à moça que daria um não ao pedido do Horácio, mas quando seu pai lhe perguntava sorrindo, ainda não? Ela corava, abanava a cabeça e fugia, dizendo consigo que ainda faltavam alguns dias para o prazo marcado. Para ocupar as noites e distrair o espírito dessa constante preocupação, amildou as visitas à casa de Dona Clementina. Ali, com a influência do olhar profundo e da palavra eloquente de Leopoldo, esquecia as contrariedades e inquietações. Na volta, trazia algumas doces reminiscências e, sobretudo, um certo arrobo no coração, que durava algum tempo e a preservava de suas anteriores preocupações. Já haviam passado doze dias depois da carta e a Amélia estava mais que nunca resolvida a romper com Horácio quando se deu entre ambos um encontro. Foi no teatro. Amélia, que a princípio evitou as ocasiões de encontrar-se com Horácio, lembrou-se que sua presença podia provocá-lo e obteve do pai que a levasse ao espetáculo. Subindo a escada do teatro lírico, avistou Horácio, que vinha do lado oposto. Apesar de estar prevenida, a moça teve um sobressalto, mas pôde recobrar-se antes que o leão se apercebesse de sua presença. Foi com fria altivez e indiferença que ela correspondeu ao comprimento de Horácio, sem demorar o passo, enquanto ele trocava um aperto de mão com o Salles Pereira. Essa indiferença, porém, e, sobretudo, o gesto que Amélia fez para arregaçar o vestido quando subia o segundo lanço de escadas, ataram de novo o leão ao jugo. Dessa vez, pensou ele, se eu estivesse adiante, via apenas a ponta do meu pezinho. Teria Amélia simulado aquele gesto de propósito? É natural. Ela queria subjugar outra vez o cativo que lhe escapara. Usava de todos os seus recursos. Vencido, o moço acompanhou a família até a porta do camarote e demorou-se aí a conversar com o negociante. Entretanto, Amélia, sem dar-lhe a mínima atenção, percorria com o binóculo os camarotes, trocando com a mãe observações a respeito das moças e seus lindos adereços. Durante o resto da noite, a moça mostrou a mesma calculada indiferença a ponto de irritar o mancebo. Apesar de se ter rendido, sentiu ele um ímpeto de revolta e deixou sua cadeira junto à orquestra com a intenção de ir visitar um camarote fronteiro ao do Salles Pereira. Lá estava uma linda moça de seu conhecimento, uma das estrelas de sua coroa de rei da moda. Sentar-se-ia junto dela e estabeleceria um diálogo entretecido de sorrisos, de olhares e meias confidências, como por aí se dão tantos nos bailes e espetáculos. Verdadeira cena mímica de amor representada perante o público. Com esse entretenimento, Horácio comprometeria seriamente a reputação de uma senhora, mas vingar-se-ia de Amélia, excitando-lhe ciúmes. Bom, vamos fazer uma pausa aqui. Esses dois continuam nesse joguinho de seduções. Amélia é muito insegura sobre os sentimentos do Horácio, se são verdadeiros ou não. Já sabemos que não são lá muito, muito, muito puros, né? Mas, enquanto eles faziam isso, eu quero que vocês observem como a ida ao teatro para a alta sociedade no século XIX era um pretexto não para usufruir das peças e para observar e se elevar com a arte, pelo menos não somente. O teatro era grande cena social e tinha tamanha importância que os mais ricos eram aqueles que conseguiam alugar camarotes exclusivos e grandes negócios, amores e combinações ocorriam durante os intervalos das peças com essas pessoas indo se visitar mutuamente nos camarotes ou mesmo durante os espetáculos, com troca de olhares e uma série de subentendidos. Mas vamos continuar então. Chegava já o leão à porta do camarote quando ocorreu-lhe este pensamento. Faltava apenas um ato para terminar o espetáculo. Se ele mostrasse afastamento, Amélia, irritada, persistiria em seu desdém durante o resto da noite. E quem sabe que resolução tomaria sob a influência desse despeito? Horácio teve medo e recuou. Já se tinha submetido no início da noite. O melhor expediente era perseverar. Naturalmente, Amélia, no fim do espetáculo, abrandaria o seu rigor. Começaram o ato. Horácio deixou passar algum tempo e dirigiu-se ao camarote de Amélia. A moça, que já tinha reparado na ausência do leão, cuja cadeira estava desocupada, adivinhou-lhe a presença ouvindo abrir-se a porta. Seu primeiro movimento foi voltar o rosto, mas reprimiu-se a tempo e disfarçou dirigindo o binóculo para o fundo da sala. Apesar do império que tinha sobre si, Amélia estava ao cabo das forças. Uma pequena observação sobre o vocabulário. O império que Amélia tinha sobre si era o autocontrole, a capacidade de comandar os próprios movimentos. Mas ela estava ao cabo das forças, ou seja, no finalzinho de suas forças. Ao cabo sempre significa isso. Continuando. Outra observação sobre o vocabulário. A essa altura, já foi tantas vezes repetido que vocês devem ter presumido que o verbo lembrar, lembrar-se, não significa só se recordar de alguma coisa lá do passado, mas também significa ter uma nova ideia. Então, o leão não se lembrava mais disso, significa que ele não tinha mais essa ideia, essa lembrança no sentido de ideia nova. Continuando. Terminou o espetáculo, afinal. Horácio ofereceu o braço à Amélia. Muito lhe ofendi com o meu pedido, dona Amélia. A moça calou-se. Não lhe mereço nem uma palavra? Parece que o senhor lhe dá bem pouco apreço. Que injustiça! Quem passou tantos dias sem ela, pode bem esperar ainda os dois que faltam. Então sou eu o culpado dessa demora? Quem me condenou a ela? E o senhor nem ao menos procurou abriviá-la, achou mais cômodo esperar tranquilamente, pois continuia a esperar. Mas dona Amélia, depois da resposta do seu pai, se eu me apresentasse em sua casa, tornar-me ia importuno. Cuida que não sofri, passando tantos dias sem vê-la? Ingrata! Ingrata! Quantas vezes, não podendo resistir, fui até a porta de sua casa e passei impelido pelo receio de indispô-la contra mim? Se ela me amasse, pensava eu, teria aceitado logo. Não o fez. Quer refletir? Devo deixá-la tranquila e respeitar a sua resolução. Que vou lá fazer? Obrigá-la a me aborrecer. Horácio mentia. Ele se ausentara da casa do Sales Pereira somente para vencer a resistência da moça por uma simulada indiferença. O carro do negociante aproximou-se. Vai sem me deixar uma esperança? Não é aqui o lugar de pedi-la. Então amanhã. Se quiser. No dia seguinte à noite, o leão estava em casa do negociante. Amélio o recebera com um resto de ressentimento que se desfez com os primeiros galanteios. Sucedeu o que era natural. Depois de uma abstinência de tantos dias, esses corações tinham sede de ternura e beberam um no outro a largos sorvos. Quando o leão se retirou, ele sabia que dois dias depois receberia oficialmente por uma carta do negociante o sim que ouvira naquela noite, entre um sorriso e um rubor. Quanto à Amélia, depois que a ausência do moço rompeu o encanto e deixou-lhe unicamente a consciência do compromisso tomado, lembrou-se involuntariamente de Leopoldo, cuja imagem pálida e triste desenhou-se em sua imaginação. — Ele há de sofrer muito, pensou a moça, suspirando. No dia seguinte, havia reunião em casa de Dona Clementina. Amélia recordou-se disso e fez tensão de ir. Naquele momento, julgou-se obrigada a comunicar sua última resolução a Leopoldo. Pareceu-lhe que seria uma deslealdade deixá-lo na ignorância de seu casamento até que viesse a sabê-lo por algum estranho. Mais tarde surgiram os escrúpulos. Tendo aceitado a mão de Horácio, não era bonito animar uma afeição que deixava de ser inocente. Embora nunca retribuísse a paixão de Leopoldo, podiam supor que não a repelia. Demais, sendo natural que Horácio fosse passar a noite em sua casa, ela procederia muito mal, trocando sua companhia pela de um rival. Enquanto as horas do dia se escoavam, essas e outras razões disputavam no espírito da moça a decisão que ela devia tomar. Afinal, interveio o coração. Tenho pena dele. E às oito horas estava em casa de Dona Clementina. Nessa noite, a moça, cujo espírito jovial simpatizava com as cores frescas e risonhas, escolheu um vestuário sombrio. Era uma facerice melancólica. Aquela menina de dezoito anos que, na véspera, muito espontaneamente se prometera a um homem elegante de seu gosto e escolha, afigurava-se agora uma vítima do dever, sacrificando-se heroicamente ao compromisso contraído. Essa convicção dominava Amélia ao entrar na sala e ressumbrava não só pelas fitas pretas de seu trajo, como na lânguida flexão da fronte e no olhar cheio de mágoas. Ela se julgava sinceramente coagida por uma força irresistível, que a arrancava de um amor profundo e santo, como a flor que o vento arrebata ao tronco onde se enlaçara. Leopoldo compreendeu a melancolia de Amélia e adivinhou que essa mulher estava perdida para ele no mundo, mas que sua essência divina lhe pertencia para todo sempre. Sentiu, pois, a mágoa da saudade que precede a longa ausência. Quando se tornariam a encontrar as duas metades dessa alma, separadas por uma contingência da matéria. Pela noite adiante, Leopoldo aproximou-se de Amélia, porém só lhe falou de coisas indiferentes, ao contrário do que ela esperava. Se o moço a interrogasse a respeito do casamento, aproveitaria o momento para confessar-lhe, mas ele nem de leve tocou nesse ponto. Na ocasião de se despedirem, a moça fez um esforço. — Já sabe? — perguntou com voz trêmula e quase imperceptível. — Adivinhei — disse o mancebo, fitando nela os olhos tristes. Amélia ficou um instante indecisa, em face dele como se esperasse mais alguma palavra. Leopoldo dissera tudo naquele olhar em que difundira sua alma. — Adeus — murmurou a moça. — E com isso, olha só, parece que Amélia se decidiu. Disse sim a Horácio. Estamos nas vésperas de ter esse romance resolvido ou não. Certamente não será um casamento feliz, se é que ele vai acontecer. Mas ainda faltam alguns capítulos, são 19 no total e eu volto em breve, eu juro, eu volto em breve com o capítulo 13. A gente vai, de uma vez só, nessa última leva de capítulos que estão faltando para a gente concluir a leitura de A Pata da Gazela. Um beijo, gente, obrigada a todos pela audiência e pela paciência. A gente se vê em breve. A gente se vê em breve.